Olá, eu estava de bicicleta como muitas vezes eu já cruzei a luz do sol das ruas de Florianópolis. É muito legal sair livre assim. Tomara que você conheça a terrinha onde vivo hoje. É claro que devo confessar a você que algumas vezes eu já beijei a sarjeta destas ruas. Mas nem por isso um joelho ralado, por exemplo, me fez gostar menos de me aventurar ao vento sobre duas rodas. Porém, numa dessas tardes, o céu começou a nublar rapidamente, ameaçando um temporal. Um aguaceiro forte. E o que empodera mais o meu psicológico hoje são coisas simples, como por exemplo, o fato de não depender, de não precisar de ninguém, de não pensar muito em onde estacionar. Bem, deixei o tempo passar pela janela de uma lanchonete tomando um café enquanto abria esse livro que selecionei para você hoje, Inteligência Social. Eu, quando recebi esse livro, me perguntei em que ele atrairia você. Eu tinha certeza de que você iria querer saber o que ele revelaria de novo. Bem, esse é o meu racional aqui para escolher aquilo que fará o seu dia um pouco melhor e que você, em poucos constantes, consiga transformar o valor de um livro em gotas e uma vida melhor para você. E é exatamente por isso que eu peço que você mantenha-se mais um pouco aqui comigo, porque esse livro é um machado para você. E você já vai entender também por que iniciei com uma experiência minha, essa da bicicleta. Bem, mais de uma hora depois, havia cessado a chuva. Anoitecia e eu poderia retornar à minha casa. Ao sair à rua, e nunca vou saber dizer ou explicar o porquê, alguma coisa no cenário me fez lembrar uma experiência de 16 anos atrás. Hoje, eu sou uma pessoa mais livre, mas à época ainda utilizava o carro para me deslocar para o trabalho e num daqueles dias eu fui abordado por dois desconhecidos. E, de repente, um deles já apontava um revólver para as minhas costas e outro me ameaçava com um estilete. Agora, nesse momento, ao sair da lanchonete, passado 16 anos, já não era mais o medo que me tocava. Mas, alguma coisa no cenário quase noturno me fazia lembrar aquele episódio. E agora eu vou parar a minha história por aqui e, no final, eu volto a ela para concluir para você. E você vai entender o porquê. Bem, eu sei que você se depara todos os dias com situações críticas de relacionamentos, seja no trabalho, ou com colegas, ou com clientes, ou familiares. E estes casos podem desencadear em crises. Mas, também já sabemos da ciência que você tem em si potencialidades para superá-las, mas que talvez ainda não tenha encontrado o caminho certo para converter crises em bons relacionamentos. Bem, eu tenho antes que deixar claro o que é inteligência social e o que ela pode fazer por você. Veja, a minha e a sua escola sempre valorizaram a inteligência mais racional, aquela lógica, aquela que usamos para resolver problemas complexos, para nos expressarmos, para compreendermos a nossa noção de espaço onde estamos. Mas, desde os anos 90, já haviam estudos acadêmicos que apontavam para outro tipo de inteligência. E era ainda pouco conhecida. Passados cinco anos, Daniel Goleman, embora não fosse o criador inicial da inteligência emocional, enriqueceu o conceito e lançou seu livro, Inteligência Emocional, que se populariza no mundo inteiro. Diferente da inteligência racional, a inteligência emocional não podia ser medida pelos índices de QI, consciente intelectual, porque elas eram habilidades mais sutis. Por serem abstratas, são difíceis de medir o quanto você pode ser mais inteligente do que eu. Mas, são poderosas para compreendermos melhor as nossas próprias emoções e as dos outros. Bem, com certeza você conhece pessoas cujos resultados dos testes de QI estão muito acima dos padrões normais. Mas, muitas vezes, essas mesmas pessoas travam uma verdadeira batalha psicológica consigo mesmas para se relacionarem bem com outras pessoas. E, mais ainda, tem muita dificuldade de se sentirem à vontade para conversar com outras pessoas quando estão em um grupo ou numa festa. E aqui está a chave de uma nova competência para você. A inteligência racional associada à inteligência emocional são a base para a inteligência social. E esse tipo de inteligência é vital para você navegar bem nas relações sociais. Compliquei? É algo novo, mas fundamental para você. Então, não perca o que vem a seguir. E, para ficar bem claro para você, melhor que definir o que é inteligência social é trazer um exemplo simples, mas marcante, que transcrevo do livro de Daniel Goleman. Vamos lá. Três meninos caminhavam rumo a um campo de futebol para aula de educação física. Dois deles, mais atléticos fisicamente, vêm mais atrás dando risadinhas de desprezo do terceiro, que era um colega de classe um tanto gordinho. Ele diz, Então, quer dizer que você vai tentar jogar futebol? Bem, nesse caso, o garoto, com a voz, ele deixa transparecer um certo descaso. Quando isso acontece, dado o código social dos meninos, facilmente isso pode descambar para uma briga. O menino gordinho fecha os olhos por um momento e respira fundo, como se fortalecendo para o confronto que está por vir. Em seguida, ele se vira para os outros dois e responde com a voz calma. É, eu vou tentar, mas não sou muito bom nisso. Depois de uma pausa, ele acrescenta, Mas eu sou ótimo em artes. Eu consigo desenhar muito bem qualquer coisa que você me mostrar. Depois, apontando para o opositor, ele diz, Agora você é muito bom no futebol. Realmente fantástico. Eu gostaria de ser tão bom quanto você um dia, mas não sou. Talvez eu consiga melhorar um pouco, se continuar tentando. O primeiro menino, agora desarmado, e mudando a cara de desprezo para um tom amigável, diz, Bem, você não é tão ruim de bola assim. Talvez eu possa te ensinar alguns macetes para você jogar melhor. Essa breve interação exemplifica uma poderosa demonstração de inteligência social em ação. Veja, o que poderia, como na maioria das vezes, ter resultado em briga, agora talvez acabe em amizade. O menino aguentou firme o bullying, mas em uma luta sutil, invisível, consigo mesmo, manteve-se calmo, resistindo ao impulso, o ataque de raiva, às provocações do colega. E agora vamos analisar a estratégia que ele utilizou. Ele trouxe o garoto arrogante para dentro dos limites do seu espaço mental, mais confortável para ele. Em outras palavras, ele trouxe o outro para o seu raio de ação emocional, mais amigável. Outro ponto que eu queria que você notasse é que essa atitude transformou o que era hostil em positivo. Eu realmente acredito que esse exemplo de Goleman é simples, mas eu quero que você valorize muito, porque é uma aula para nós. Por que eu penso assim? É que ele conseguiu produzir uma química emocional compartilhada com o outro, que é o que quero ressaltar aqui para você. A pergunta que fica agora é, você percebeu a diferença entre os três tipos de inteligência? Bem, já é um passo enorme se você se conscientizar de que apenas ter razão já não basta mais para construirmos bons relacionamentos. É muito fácil de distinguir a inteligência mais racional e que viemos desenvolvendo nesses anos todos, influenciados fortemente pela nossa escola. Mas o sucesso, o sucesso mesmo, ele começa a ficar mais perto de você se começar a treinar a inteligência emocional e a social para se conectar melhor às pessoas. Deu para perceber, no exemplo do menino, que ele poderia ter se calado e parado por aí? É provável que se ele parasse por aí, ainda iria ter que suportar situações desagradáveis semelhantes em outras ocasiões. Se você repara bem também, muitas vezes temos uma boa consciência de nós mesmos e até dos outros, mas nem sempre sabemos o que fazer para resolver uma situação desagradável que emerge comumente nas relações humanas diárias. Mas quero que você perceba é que aqui ressalto a essência da inteligência social para você. O ponto em que você deve se ligar. As pegadas desse tipo refinado de inteligência. Repare, o menino não se limitou apenas a calar-se e jogar o problema para frente, mas resolveu adotar uma atitude para resolver a situação. Mas não bastava quebrar o padrão mental do outro com uma resposta qualquer. Isso só reforçaria a impressão de rejeição. Era preciso que ele equilibrasse esse jogo. Veja, quando ele respira, dá um tempo para a sua própria mente passar para um outro nível mais sutil, que é, ao invés de reagir, elabora uma estratégia de ação, começa a usar a empatia como um truque poderoso da inteligência social. E com as suas palavras, ele transforma uma crise eminente num elo mais forte de amizade, fazendo com que o outro, inclusive, se comprometa em ajudá-lo. Ele reverte o quadro. E essa atitude serena, porém estratégica, é, segundo Goleman, o mais puro brilhantismo do networking que vai além do relacionamento. Claro que não há regras. Cada caso sempre será um caso para você. Mas, visto dessa perspectiva, de cima, toda a conexão com os outros trará consigo sempre uma história. E isso é o que se passa todos os dias em escolas, quartéis, nas empresas, nas lojas. Pode ser que a considerar que você, ora, é profissional, ora, é um membro da família, dentre outras missões que você desempenha no dia a dia, pode ser que você tenha, no mínimo, um caso de possível conflito por ser resolvido e ainda se deparará com outros no futuro. A minha recomendação é reservar 10 a 15 minutos todos os dias para refletir e exercitar o seu posicionamento para o dia que está começando. Claro que você não poderá prever tudo, mas você será bem melhor se começar a ser um militante dessa prática. reflita e prepare-se para as críticas, as brincadeiras intimidantes, os constrangimentos e como agir emocionalmente para se sair melhor quando eles surgem para você. Se você revisitar o conjunto de vídeos que fiz para você, verá que há vários em que tenho recomendado reflexões e anotações em seu diário antes de você sair de casa todos os dias. O sentido é usar a imaginação, é mentalizar, é se conscientizar dos compromissos que você terá, os trabalhos que apresentará, as reuniões que fará e os potenciais desafios que poderá estar enfrentando de relacionamento. Não perca o próximo vídeo em continuidade a este. Eu quero que você conheça o que é o atalho mental e a estrada principal e sobre como refletir pela manhã e o que você pode aprender ainda com o final da minha história do assalto. Vai em frente! Olá! Todos os dias você enfrenta situações difíceis e sonha em ser mais reconhecido, conquistar mais a confiança dos outros e o apoio das pessoas para alcançar o que você mais sonha. Você quer fazer uma boa negociação, ter uma boa promoção, um novo emprego ou mais clientes para o seu negócio? Então, tudo depende de se sair bem e impactar os outros da maneira correta com as técnicas da persuasão e da influência. Clique aqui e veja que criamos um curso especialmente para você ir direto ao ponto e dominar as seis técnicas mais poderosas da persuasão e assim obter o tão desejado sim das pessoas. Invista em você e comece a já ter os primeiros resultados. Até lá!